Se você sonhou com a seriguela madura, em dia que chegará o momento de aproveitar as suas conquistas, a pessoa trabalhou duro e se esforçou ao máximo, e agora está chegando a hora para aproveitar tudo que conquistou. Mas não demore muito a fazer isso, porque se você demorar, talvez perca a chance de aproveitar ao máximo aquilo pelo qual você se esforçou tanto, sonhar com seriguela no chão. Esse sonho quer dizer que a pessoa talvez precise reavaliar alguns aspectos na vida, porque nem tudo está indo muito bem. Quem sabe pode ser o seu amor que esteja precisando de mais atenção, ou talvez a necessidade esforça mais um pouco para alcançar o seu objetivo. Sonhar com seriguela caindo no chão é um sonho de aviso. A sua mente inconsciente está lembrando a você que precisa verificar mais os seus esforços em relação ao seu objetivo. Se ensinou a pessoa com o meu seriguela, indica que em breve a pessoa precisará lidar com alguns problemas para que ela continue em frente. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.